Chegamos na metade da Premier League, será que o Notiscount mantém o ritmo e o time consegue uma vaga em competição europeia? E aí pessoal, Master Game aqui, bem-vindos ao Rumo à Elite, mais um episódio da nossa gloriosa saga. Tá espetacular jogar na PL em sexto, cara, estamos em sexto lugar. Eu quero aqui motivar o nosso time para enfrentar o Newcastle fora de casa, é um dos jogos que eu vou mostrar completo neste episódio. Faremos três partidas, além de estarmos em sexto no campeonato, estamos disputando a Copa Carabal e neste episódio a gente vai estrear na Copa da Inglaterra, na FA Cup, também. Temos Newcastle, depois os melhores lances contra o Tottenham e aí por fim, Barnsley, fora de casa, nossa estreia na Emirates FA Cup. Este é o episódio de hoje e já vamos abrir também a janela de janeiro. Será que algum jogador nosso vai sair nessa janela? Vamos ver, vamos para a primeira partida de hoje, jogar fora de casa. O time está bastante cansado, fiz várias alterações, eu vou deixar o Lowey aqui mesmo, eu acho que eu troco ele no segundo tempo. Cameron Moore, nosso principal jogador, está lá na ponta esquerda, Cook como meia atacante, troquei também o Oxford aqui, coloquei ele como zagueiro. E assim a gente vai enfrentar o Newcastle no San James' Park, baita estádio, e espero começar este episódio aqui com vitória. Vamos lá, Notts County, buscar essa vaga na competição europeia. Saída com o time da casa, time tradicionalíssimo, muito bacana, o Newcastle, um time que eu gosto pra caramba. Mas hoje, eles são os nossos rivais, então bora lá, começar a partida. Newcastle de pé em pé vai chegando. Opa, deu espaço aqui para o Winx, entrando na área, tentou o drible, em cima da marcação, chutou direto. Hart fez a sua primeira defesa, de novo o Newcastle com o Winx e o Saivet, esses dois caras são perigosos. Sterling no cruzamento, tá livre, mutou, cabeçada, mais uma chance aí definida pelo Hart, chegou bem o Newcastle. Barak, abriu de novo, opa, tentou a triangulação, deu certo, Chamberlain, agora atirou, bateu no calcanhar do Henderson, caramba, passe na frente. Quando dá tudo errado, você sabe que é gol, 1x0 no Newcastle, dava pra ver a jogada sendo desenhada, cara. Fui afastar, um toque simples, bate no calcanhar do nosso volante. Puts, tá aí, abriu meu placar em casa, só me anda com o Allen, pedalou aqui, vou tentar cruzar de lá agora, não, vou passar pra trás. Chamberlain, saiu do carrinho, Henderson, olha o Moore livre aqui, cara, isto, passei pro Moore, dominou, chutou no cantinho. Moore, empata o jogo, boa, de pé em pé deu certo, cara, não queria cruzar de novo, o cruzamento não rola. Aí o Moore livre na ponta, os caras não viram, chutei no canto do goleiro, Cameron Moore, nosso principal jogador. Agora sim, cara, marcando aí o gol de empate, sai e vê, Henderson tá por ali, o Moore também tá ajudando a marcar. Winks, olha como circula o Newcastle, olha como passa em profundidade, Hart, olha como tá todo mundo do Newcastle, cara, no ataque. Tem um só ali na linha do meio campo, passa em profundidade, Winks, passou no meio, mais uma triangulação com o MUTO, da onde? Eu não vi, perdi a marcação inteira, 2x1, que jogo. Cara, bons toques, jogando bem o Newcastle, achei que tava impedido, o Oxford tava dando espaço ali pra ele. Caramba, dominou bem, chutou de direita e de novo atrás do placar. Intervalo 2, Newcastle 1, no atiscount, um jogo aberto, defensivamente difícil pra gente, o Newcastle tem bom poder de ataque. Esse cara aí ó, perigoso pra caramba. Eu vou trocar o Allen, parece como contundido, vou colocar o Patin no meio campo, pra ele ir mais pro ataque. Henderson fica ainda como volante, tá faltando aí um pouco mais de agilidade no nosso ataque, falta girar um pouco mais, ser um pouco mais rápido. Vou ver se eu consigo trocar passes mais ligeiramente na segunda etapa. Vamos lá, não quero perder esse jogo não, cara, começou. Winks, tem espaço no meio, Burkhardt, ninguém na marcação, olha o chute, Hart espalma. Aí, segunda cobrança, lá no meio, sai Hart, de novo mandou de soco, Hart, porcaria, dormisse. Barak, cortou a marcação do Louie, entrando na área, pedalou, driblou todo mundo, que isso, Barak? Caramba, de novo aí na cobrança, agora bem aberta, deu o toque de cabeça, como? Como? Clark passou pelo White, passou como quis. Winks, devolveu ali pro Clark novamente, vai pintar um cruzamento, pintou o toque na frente. Newcastle 3, Winks. Newcastle tá dois pontos atrás da gente, então eles vão passar o nosso time aí na tabela, vamos sair da sexta posição. Cara, que toque. O que que tá acontecendo com o Notis nessa partida? Fim de jogo, Newcastle vence 3x1, Notis count apagado. Só passe errado, sem criatividade, o time não gira, horrível. Vamos lá tentar, porra, tem Tottenham agora, recuperar contra o Tottenham, pô. É um ridículo, cara, um jogo pra esquecer. Olha só, uma finalização certa, caramba, precisão no passe, 76%. Porra. E vamos lá, porque teve o jogador contundido, né? O Allen, dois meses, cara, não assumiu o campista central. Colocar o Carter no lugar dele. Coletivo de imprensa aqui, contra o Tottenham, o que que eu vou fazer? Motivar o time, pra ver se supera essa derrota. Tá aí, com essa derrota a gente cai pra oitavo. Caramba, duas posições. Mas vencendo, a gente passa o Tottenham, que é o nosso adversário agora. Tão brigando ali em cima, cara. Newcastle agora tá em sexto. Então, tá bem enrolado essa metade da tabela, metade de cima da tabela da Premier League. Vamos lá, para os melhores lances contra o Tottenham. Eu não quero mostrar o jogo completo, porque a gente já jogou contra eles recentemente em Copa. Não quero ficar repetindo as partidas. E o meu foco também é na FA Cup neste episódio. Pra esse jogo fiz algumas alterações, tive que trocar muita gente cansada. Tá o Ewood como meio atacante novamente, que é o centro criativo do time. Eu acho que faltou ele na partida anterior, né? Poderia ter colocado ele na equipe. Mas, enfim, já foi. Hilton lá no ataque. Baldwin na ponta esquerda, no lugar do Cameron Moore. Harry Kane, camisa 10 aí do lado. Vamos lá, para os melhores lances desse jogo. Vamos então para os lances. 16 minutos de partida. Senhor Hilton na ponta. Passou para o Ewood. Que tocou para o Baldwin, o holandês aí. Chutou rasteirinho para vencer o Lohi. 1 a 0. 15 minutos de partida. Saída de bola do Tottenham. Aí depois do nosso gol. 2, 3, 4, 5 passes. O chute de trivela do Dele Alli para empatar já na jogada seguinte. 1 a 1. Aí mais uma jogada na ponta. Baldwin novamente. O holandês perigoso nesse jogo. Chuta de esquerda. Potente. Todo mundo joga na frente. Lohi. Por sorte a bola não entrou. Bateu na mão dele e foi para o escanteio. Mais uma jogada nossa. Toque do Henderson. O nosso capitão encontrou o Senhor Hilton. Que devolveu para o nosso camisa 8. Ele só passou para dentro do gol. 2 a 1. O placar é o nosso capitão. Muito frio na sua finalização. Jogada de novo pela ponta. Novamente capitão. Pedalou. Cortou para dentro. Ele olhou o espaço. O Senhor Hilton bloqueou a visão do Lohi. Chutou firme para fazer o nosso terceiro. O capitão silenciando a torcida do Tottenham. Fim da partida aos 90. Confusão ali na entrada da área. O Cooper tentou tirar o Dele Alli. Ele conseguiu. Mesmo com um pouquinho de espaço. Ele chutou potente e fez o segundo gol. No discount 3. Tottenham 2. Placar final. Vencemos eles de novo. São os nossos fregueses. Destaque claro para o nosso capitão Hewitt. Que comandou o time aqui nesta partida. Chegamos na janela de janeiro. Dia 1. O Boston e o Tuttle querem se inscrever. E sair por empréstimo. São dois jogadores que jogam ali na parte da defesa. Lateral direito e zagueiro. Eu vou emprestar esses caras sim. Para aliviar a nossa folha de salário. Agora o que interessa é a Copa da Inglaterra. Terceira rodada. A nossa rodada inicial. Da FA Cup. Diretoria quer que a gente passe para os 16 avos de final. Eu quero chegar. Mais longe ainda. Eu quero tentar pegar o troféu. A FA Cup é complicadíssima. Eu vou postar mais as nossas fichas aí. Na Copa Carabao. Mas claro. Temos mais uma competição. Mais uma chance de conseguir verba. Conseguir dinheiro. E também troféu. Por que não? Tem que sonhar sim. Tem que sonhar mesmo. Então vamos lá. Visitar o Barnsley. Jogo de Copa. Algumas alterações. A FA Cup não vai ser tanto reserva assim. Mas o Bentley. Nosso goleiro. Vai estar disputando esta Copa também. Assim como ele disputa a Copa Carabao. No ataque. Sturridge. Cameron Moore. Lowy. Nosso time aí titular lá na frente. Com o Ewood. Como meia atacante. Guiando nosso time para frente novamente. Vamos lá galera. Iniciar aqui a nossa trajetória na FA Cup. Um dia chuvoso aqui no estádio do Barnsley. Para a terceira rodada da FA Cup. Concentrados pessoal. Para esse jogo aqui. Que pode ser o início de uma grande conquista. Quem sabe. Começou. Já pescou aqui a bola. E já passei para o Henderson. Corre Sturridge. Está bem marcado. Vamos esperar o Low chegar. Passei para ele. Ele é ligeiro e habilidoso. Vamos abrir na ponta aqui. O Moore está mais livre. Tentou o dele do Moore. Um cruzamento para dentro da área com o Sturridge. Quase. Passe no meio. Agora abriu com a lateral. Vamos lá White. Vai em cima. Conseguiu o toque para trás. O chute de primeira foi por cima. Interceptou bem Henderson. Sturridge. Deixou com o Patin. Cameron Moore pede aqui na ponta. Tem pouco espaço. Chuto. Em cima do Williams. Vamos para o escanteio. Vamos para o escanteio. Vamos jogar lá no meio da área. Vai na cabeça do Duffy. Chocross. Para fora. Lowey. Um bom toque no meio. Encontrei bem o Patin. Esse é o Sturridge. Estava impedido o capitão? Não estava. Ewood tocou no meio. Sobra com o Sturridge ainda. Esse é o Lowey. Vamos lá. Camisa 10. Tentou o corte. Bom drible. Na entrada da área. Uma porrada. Walton manda para o escanteio. Mais uma cobrança. Só tem baixinho na área agora. Não. É o Duffy. Para fora. Contra ataque time. Contra ataque. Isso Patin. Lá para o Lowey. Sturridge parou de correr. Sturridge. Era para correr e infiltrar. Devolvi para o Lowey. Boa jogada. Tem espaço. Cruzamento. Sobra com o Lowey de novo. No travessão. Olha aí. Capitão caiu na área. Não foi nada. Pega capitão. Pega essa bola capitão. Isso. Capricha no cruzamento. Lá para o Patin. Para fora. Brecou e abriu. Olé. Falta em cima dele. Falta o Walker Peters. Pode ser uma falta perigosa. E essa bola genérica aí? Caramba. Lá vem o Barnes aí para a cobrança de falta. Cuidado. Cobrou bonito. No travessão também. Está aí. Intervalo 0x0. Um bom jogo. Bolas no travessão. Boas chances. E está lá. Deixa eu ver se tem alguém mais cansado. É o Cameron Moore, cara. Principal jogador. Mas eu não vou trocar por enquanto não. Baldwin também está cansado. Cook está aqui. Cook pode entrar. Pode ser ele na ponta. Mas deixa o Cameron Moore mais alguns minutos. Porque ele pode fazer um bom jogo ainda na segunda etapa. Vamos lá, cara. Não quero empatar esse jogo não. Tem que sair vencedor. Partiu para o segundo tempo. Tentou o lançamento. Deu errado. Strayid domina. Capitão correndo pelo meio. Passei para ele. Vamos esperar o Strayid de novo aqui. Passe para ele. Em profundidade. Toquezinho. Tirou a defesa. Vamos lá. Vamos mexer no time. Tem que trocar o ataque. Cameron Moore já está muito cansado. Está entrando o Cook. E também o Sr. Hilton. Henderson de cabeça. Boa. Sr. Hilton corre por ali. Corre pelo meio. Abri com o Cook. Já fechou de novo. Passei para o Patin. Dominou dentro da área. Girou o Patin no chute. Boa Patin. 1 a 0. Na FA Cup. Que dificuldade, cara. De conseguir um espacinho. De conseguir girar na marcação. De conseguir um chute para o gol. E está aí. Cook entrou bem. Patin dominou. Girou em cima de dois, cara. E chutou firme. Isso aí, Notscount. Sr. Hilton malvamente atrapalhando a visão do goleiro. Está lá. 3 minutos de acréscimo. Jogando. Jogando a bola para frente. Sobrou com o Ewood. Hilton fez a corrida pelo meio. Passe para o nosso Camisa 9. Mata a partida. Sr. Hilton. Super artilheiro do Notscount. Excelente ataque. Ewood segurou a marcação. Passou para o Camisa 9. Cara a cara com o goleiro. Estufa a rede. E põe o Notscount na próxima fase. Acabou. Um jogo que foi suado. Mas no segundo tempo. O Notscount mostrou a sua força. E estamos classificados. Começamos bem na FA Cup. Vamos lá atualizar. Fizemos duas rodadas aqui da Premier League. Subimos para quinto lugar. Uma vaguinha na Liga Europa por enquanto. Depois da vitória contra o Tottenham. Perdemos para o Newcastle. Que voltou a cair. Voltou para o oitavo. Tottenham caiu para sexto. E nós estamos em quinto com 32. Everton tem 33. Um ponto acima. Aí o Chelsea já tem 37. Cinco pontos. Está louco. 44 tem o Arsenal. Caramba. Olha a diferença lá. O primeiro e o segundo já estão muito longe. City com 47. Nossa cara. 15. 15 pontos é a diferença. A gente vai ter que brigar ali. Entre terceiro talvez. Terceiro, quarto e quinto. Mas se for isso está ótimo também. E é isso aí. Este foi o episódio de hoje. Nós avançamos na FA Cup. E no próximo episódio temos aí a partida na semifinal. O primeiro jogo, né? Primeiro na partida da semifinal contra o Fulham. Na Copa Carabao. Que é uma copa que a gente também está de olho, galera. Estou de olho nesse troféu. Vamos lá. Seguindo firme e forte com o nosso glorioso Notts Count. Muito obrigado pela torcida. Eu vejo vocês no próximo episódio. Valeu.